Nós vamos cantar uma música lá do nosso município, que é diferente daqui do litoral do Paraná, muito diferente. Então nós vamos cantar a nossa música de lá e bota e repare que é muito diferente daqui. Música Tenho medo de cantar, aí bairro desconhecido, tenho medo da peraba, que não é bom que é duvida. Música Ai, vou cantar mais um versinho, ai que ainda hoje não cantei. Eu quero experimentar meu peito, mas cedo está com meu desejo. Ai, meu amigo borbozinha, ai era o homem valentão que roubou a Terezinha. Mas numa noite de função, ai estava lá dançando. Ai, quando com ela falou, ai, se é a pronta Terezinha. Mas que a meia-noite eu vou, ai, os irmãos de Terezinha. Ai, fora espera na estrada, pra matar um barbozinha. Ai, com vinte e quatro facadas. Ai, meu pai quer ir me matar, ai, eu perdoa a morte minha. Ai, meu pai que a mesma faca. Mas que matar a barbozinha. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ai, aproveita minha gente Ai, aproveita enquanto eu quero Ai, as cordas são de arame Ai, meu dedo não são de pé Ai, quem nunca comprou vacia Ai, quem confia na janela Ai, quem confia no cachorro Ai, não põe craze na janela Ai, meu amigo borbodinha Ai, era o homem valentão Que roubou a Terezinha Mas numa noite de fusão Ai, tava na wasa dançando Quando com ela falou Ai, tinha pronta Terezinha Mas que a meia-noite eu vou Ai, os irmãos de Terezinha Ai, por esperar na estrada Pra matar o barbozinha Mas com vinte e quatro facadas Ai, meu pai quer ir me matar Ai, eu perdoa a morte minha Ai, meu pai nunca comprou Ai, me mataram mesmo a faca Mas que mataram barbozinha Ai, meu pai quer ir me matar Se inscreva. 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 E... E... Se inscreva. Se inscreva. E... Se inscreva. 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 Música Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Música Caranguejo aparece quando rouca a trovoada Ele sai humilde, aborta só de madrugada, olha só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Caranguejo aparece quando rouca a trovoada Ele sai humilde, aborta só de madrugada, olha só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Caranguejo não é peixe, não é palavra de inglês A casa do caranguejo foi ele mesmo que fez, olha só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Vou fazer o meu relógio no salão, tá tão bom Vou fazer o meu relógio no salão, tá tão bom Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Caranguejo não é peixe, caranguejo não tem sangue Já vi o caranguejo, caranguejo no salão, tá tão bom Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Obrigado meu senhor, rodada do caranguejo Você traz um abraço que eu respondo com um beijo, olha só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gesto, caranguejo no salão, tá tão bom Caranguejo no salão, tá tão bom Caranguejo no salão, tá tão bom Roda minha gente, caranguejo no salão, tá tão bom Ô Siri, o caranguejo, brigaram de fazer sangue Siri correu pro mar, caranguejo foi pro mangana só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gente, caranguejo no salão, tá tão bom Obrigado meu senhor, obrigado minha senhora Caranguejo tá cansado, vai parar com a viola, olha só Pé, 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 outra vez a mão a mão Roda minha gente, caranguejo no salão, tá tão bom Então vamos lá, cantamos uma modinha de canoa Vamos dançar pessoal, vamos lá Puxa aí de chuneca, moda de canoa Música Ai canoa, minha canoa Ai canoa, não é assim Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Ai morena, casa comigo Ai que eu sou um bom trabalhador Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Por quê? Quem quiser prender versinho Ai vai na casa esta semana Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Por quê? Música No caminho da cidade Ai quase que morreu Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Por quê? Música A viola tem descorda Ai bem, quem pôde até onze Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Meu amor Diz a Deus, peguei na mão Música Música Foi a prenda mais bonito 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 A que a onda do malevão Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Quem quiser comprar canoa Zé Muniz já tá vendendo Eu vinha vindo de viagem Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Por quê? Música Quem quiser que compre logo Aqui o cupim já tá comendo Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Música Música Eu vou dar a despedir Ai na metade do caminho Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Música Naquela linda morena Aonde me deixou sozinho Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Por quê? Eu vinha vindo de viagem Encontrei com meu amor Diz a Deus, peguei na mão Eu vinha vindo de viagem Música 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 Ai quem quiser saber meu nome Diz a Deus, peguei na mão 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 Música Música A esta casa tá bem feita Diz aUla com a mão Na cunheira Música Ai o sabor Dona toda casa, e da linda, e sua famíira interessa. Alimoeiro, limoeiro, e da linda, tirou gás, eu tô pra mim. E eu gosto de andar de noite, e da linda, e tenho medo dos espíritos. Aí eu toco meu machetinho da linda, e o Zeca na radeca. Pois as moças que estão dançando, mas da linda não são moças, são moé. Aí eu vou para com a viola da linda, que eu amei, vou me pedir. Ai não quero que ele diga, goza lila e gratona me seguir. Oh, estourou a corda aqui, crianças. Por favor, meia hora para trocar corda aqui, hein? E tomar um trago, hein? Eu vou para com a viola da linda, e eu vou para com a viola da linda. Eu vou para com a viola da linda, e eu vou para com a viola da linda, e eu vou para com a viola da linda. 2 Viola minha viola, bela amore na. Viola, meu violão, é Bela Amoreta. Viola, você conhece a bela morena O peso da minha mão, a bela morena A bela morena A bela morena Canoa minha, canoa, a bela morena Canoa não é assim, a bela morena Canoa, a bela morena O canário no jardim, a bela morena A bela morena A bela morena Viola de cinco cordas, a bela morena Que que podia ter nova, a bela morena Se eu fosse um moço rico, a bela morena Não havia moça pobre, a bela morena 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 O terreiro lá de casa, a bela morena A bela morena Não se barre com vassoura, a bela morena A bela morena Se barra e ponta de sabra, a bela morena A bela morena Eu vou dar a despedida, a bela morena Eu vou dar a despedida, a bela morena Como deu o bacurau, a bela morena Uma perna no caminho, a bela morena Uma perna no caminho, a bela morena Outro anul galho do pau, a bela morena A bela morena A bela morena A bela morena É isto aí, com banana na níqua. É a saideira, Zé? É? Ei, Ubatuba! Na festa de Ubatuba em dezembro, segundo final de semana. Quero ver todos vocês lá, hein? Quero ver Guaraqueçaba vazio, no segundo final de semana de dezembro. Aguardamos vocês lá! Quero ver o Arara, quero ver o Arara, chapéu pra outro que o Arara vai ficar. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, passar pra outro que o Arara vai ficar. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, quero ver o Arara, chapéu pra outro que o Arara vai ficar. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, passar pra outro que o Arara vai ficar. Dá-me um beijo que eu dou dois, me dá dois, me dá dois, que eu dou duzentos, me dá duzentos e dez, que eu dou mil e quatrocento. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, quero ver o Arara, chapéu pra outro que o Arara vai ficar. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, passar pra outro que o Arara vai ficar. Pescador que vai o Arara, passar pra outro que o Arara, passar pra outro que o Arara vai ficar. Quero ver o Arara, quero ver o Arara, passar pra outro que o Arara vai ficar. E minha camisa de folha, 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 minha calça de cipó. Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar No caminho da cidade quase que morrei de sede A morena me deu água numa canequinha ver Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar Viola minha viola, cavalete de marfim Quem toca nesta viola vai no céu e torna a mim Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar Eu toco o meu machetim, o Zeca toca a rabeca As moças que tão dançando não são moças, são boneca Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar A maré já vem enchendo, eu não sei o que fazer Tá começando a ventar, já tá querendo a chover Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar Passa o chapéu Eu vou dar a despedida que o arara me pediu Não quero que ele diga, ingrato não me serveu Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Passa pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Quero ver o arara, quero ver o arara Chapéu pra outro que o arara vai ficar Obrigado meu povo, minha pova Valeu, obrigado pessoal Esperamos vocês em dezembro em Ubatuba Obrigado